Fim de Mário de Cacadão Quando eu morrer, batam em latas Troupam aos chaves e aos pinotes Fatam-se talar doar os chicotes Chamei palhares e acrobatas Se o meu caixão bate ao mundo A jaizada anda luta Ao outro, nada me reputa Eu quero que o gosto e o que o gosto Fim de Mário de Cacadão Vem palhares e acrobatas Que o meu caixão bate ao mundo Boa noite Eu peço desculpa por o atraso Eu era para ter sido o primeiro a falar Mas tive um pequeno quanto a tempo Fui atropelado no metro da almada Mas sim Malvoi-me ligeiramente Mas a sempre bem era a emergência do García Dórmula O enfermeiro do INEM disse que ele era rápido E eu fui Da entrada terça-feira Saí hoje Mas estávamos muito bem organizados Como só tinha fraturas em todos os membros do meu corpo Fui fazer a inscrição Gostei Principalmente aquela parte Para encher o formulário Com as mãos partidas Fiz uns rabiscos Fiz uns giros Desde a primária Não fazia um desenho tão engraçado Pois a senhora Perguntou-me se eu estava bom Para ir sozinha à triagem Então não estou É como o bacalhau É bom é partido aos bocados Pelo pior A triagem Macheta Quem me atendeu Foi um médico do lado De repente pensei que era um naminho Mas não Era que vale Diz-me Me arranja uma coisa Para me aliviar as dores E pronto Pediu logo o seu Mas afinal não era que me valia Era soro Depois disse-me Perguntou-me Se eu tinha gripado Como eu lhe respondi que não Mandou-me logo para a sala desperta Para ficar infectado Se eu não o veia mal E um na sala de espera Um sinto giro Está tudo lá Olhar com o cara De parabéns para os outros Parece a casa de escritos Mas pronto A gente tudo é mal O café é 30 centros É mais A gente sempre conhece Umas pessoas diferentes Falei sobre assuntos Muito interessantes E se foque nisso Gastrointrins Doenças Cardiovasculares Viu-me um bocado aflito Foi na casa do pai Não sei porquê Mas pedi ajudar Um rapatinho magrinho Avalado Começou-se na cara Não queria ajudar Ai não Que eu sou ser oposentivo Até que mal é que eu te deixo Faz o suporte Ah, nem que esta Ah não É que eu vim só buscar a metadora Então eu não percebi aquilo Nossa senhora Eu não percebi nada daquilo Só se ao calhar meto aquela entrevista Para que eu confiar uma colarita Para o hospital Percebi Mas pronto Acabaram os dias bem passados Olha, gostei muito de lá estar É conversar É comer aquelas bolachas de maria Que vem daqueles chiquinhos plásticos Muito giro Já não tiveram a posição Para estar sentado Vale a nossa senhora Fiz-me lembrar uma vez Fiquei-me tudo bem Parecia aquela vez Tive relações com uma almeia E uma almeia Jesus Mas pronto, olha Passaram os dias E lá fui chamada Pedro, me ganha a resposta Não Cantaram-me ansiosamente Instaram-me dar um pedro E voltaram Pronto Puxa-me a um lãs Só que só ouvia pacotes graves Precisamente o táctico E quando estava às pernas do táctico Interdivo-me a ouvir aqueles senhores Que lá estão acampados Para o apelo das urgências A mão de uma olheia A mão de uma olheia Maragalli A mão de uma olheia Muitos dias Acabastei bastante Nunca pensei que houvesse músico Ao vivo das urgências Mas sim É uma medida Estando a gente Para a gente Para o apóstolo Mas pronto Após lá apareceu o daís E pá Mas pedi ele ver ali ao central Para comer qualquer coisa Que estava achando de fogo Aproveitei E isso era o melhor É Vocês te imaginam Estava uma bicha Que tanta gente E aí Obrigado.